E o colorido das luzes de Natal aumentou o brilho da cidade de Caxias, no Maranhão. E para a alegria das crianças, o Papai Noel desfilou pelas ruas. Aqui o Noel trocou o trenó por um carro aberto. Eu também fico muito alegre também porque eu não tive isso na minha infância. Figuras de desenhos animados ganharam vida. Olhares que pareciam hipnotizados com tanta beleza e graciosidade. A variedade das apresentações, sempre voltada para a questão natalina. O desfile natalino reuniu dezenas de personagens, que também dançaram ao som de grupos culturais. É em dezembro que essa fábrica de 130 anos se transforma em um palco de espetáculos. E acendem mais de 54 mil micro-lâmpadas. Vamos iluminar a cidade! Natal iluminado, Natal de luz e Natal de vida. E que tal fortalecer a fé ao som de vozes e instrumentos musicais em um coral do alto dos janelões do centro histórico? Ou se encantar com a magia do teatro A Beira do Lago Encantado, da Veneza Maranhense? As luzes de Natal abrem caminho para o ano novo que se aproxima. E toda essa estrutura montada no ponto mais alto de Caxias retrata muito bem tudo isso. Aqui o cenário é ideal para tirar uma foto com os números que vão fazer parte da nossa vida pelos próximos meses. Tantos atrativos que a cidade foi incluída no mapa do turismo nacional. Pela repercussão que a cidade tem mostrado para o país com as boas ações. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento do Ministério de Turismo para o nosso conselho e para o nosso município de Caxias. E no Rio de Janeiro, os condomínios e o comércio investiram nas decorações. A criatividade foi... A Caxias retratação